Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Culinária com Carmen Rosa. Hoje eu trago para vocês uma receita de geleia de laranja com pimenta. Gente, essa geleia combina com tudo. Fica uma delícia. Eu vou estar explicando para vocês passo a passo como fazer e a pedido de muitos inscritos, hoje eu faço com muito amor e carinho para vocês. A geleia de laranja com a pimenta, essa pimenta aqui amarelinha, as pimentas é toda colhida aqui em casa mesmo, as pimentas aqui eu pranto, tá orgânica. A primeira coisa que a gente vai fazer para começar a fazer essa geleia de laranja com pimenta, eu vou estar explicando para vocês. Lave a laranja muito bem lavadinha, cortem ela todas assim, ó, e depois a gente vai pegar e vai fazer assim, ó, para a geleia ficar com aqueles pedacinhos, para ficar com uma geleia bem bonita. E eu falo para vocês, as cascas da laranja, coloque assim de molho na água, que depois eu vou estar passando várias receitas para vocês, já vou dar essa dica para vocês, para vocês ficarem guardando as cascas da laranja, que serve para vocês que estão fazendo várias receitas. Aí a gente vai retirar os caroços, tá? As sementes vocês pegam e plantam, se tiver espaço, gente, é muito fácil de nascer. A laranja nasce em qualquer lugar. Aí retira aqui, ó, essa parte aqui, branca. Isso daqui serve como adubo. Aí a gente vai deixar essas partes aqui, ó, dos gominhos. Ó, só ir fazendo assim com a faca, ó. Puxar. Aí vem aqui, ó, e vai fazendo assim. É muito fácil de tirar, ó. Aí essas partes da, que é mais grossa aqui, ó, aí vai separando. E vamos retirar essa polpa aqui, ó, da laranja todinha, os gominhos, para a geleia ficar bem bonita. Meus amores, olha que coisa linda que eu acabei de ganhar de presente, olha, para me estar colocando as coisinhas, fazendo minha receitinha, os potinhos. Minha filha acabou de me dar de presente, ó. Cinco potinhos, ó, de cada cor. Isso aqui vai me ajudar muito, eu estava precisando muito. Aí agora, meus amores, aqui, ó. Cinco laranjas, tá, que eu usei aqui, ó. Retirei as pelinhas todas. Retirei as peles todinhas, as pelinhas eu tirei todinhas. Essa fara está fazendo doce. E ela fica toda assim, ó. Toda branquinha. Então, nada se desperdiça, tá bom? A dica que eu dou para vocês. Agora aqui, meus amores, está a minha pimenta. Pelo amor de Deus, usa luva para mexer com pimenta, porque eu fui, eu fiz uma geleia de pimenta com abacaxi e pimenta chocolate. Gente, meu amor ficou ardendo uns dois dias. A mãozinha que eu usei. Agora vou estar aqui, vou estar abrindo as pimentas, ó. Abre as pimentas depois das lavadinhas e retire as sementes. As sementes vocês podem estar guardando, colocando para secar e plantando. Isso daqui nasce muito rápido também. Eu tenho vários pés de pimenta já, tudo plantado assim, ó, com a semente. Retire as sementes, separa e corta elas todas assim, ó. Essa eu vou querer fazer elas assim, ó. Então, a parte aqui, ó, que fica, que a gente fica em contato com a pimenta, é bom estar sempre com a luva na mão. Corte ela toda assim, ó, em tirinhas. Aqui eu já retirei a semente toda, está, da pimenta. As sementes da pimenta vocês podem estar guardando também, deixando secar. Você está lançando um tempero mexicano, apimentado, que leva a semente de pimenta. Então, vai guardando, porque em breve eu vou estar lançando vídeos novos de tempero, tá bom? Ou então, planta. Então, aqui eu vou estar usando, aqui eu já tenho uma. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze pimenta. Essa vai ficar aqui, ó, bem apimentada, tá? Se não quiser com muita pimenta, pode estar colocando só umas quatro pimentas. Aí, eu vou continuar aqui picando. Usa a luva, de preferência mais grossa do que essa daqui, tá? Porque essa daqui, eu só tinha essa. Porque eu gosto de avisar, gente, tomo muito cuidado quando estiver lidando com pimenta, para não colocar a mão em lugar que não deve, porque é muito perigoso. No olho, então, gente, isso daqui, ó, olho, boca, no nariz, você fica com ardência. Eu vou falar para vocês, geleia de pimenta pimenta, é uma delícia, é muito bom. Para estar colocando por cima de carne, frango, para estar fazendo sanduíche picante, até para colocar em drinks. Fica bom demais. E tem um segredinho na minha geleia de pimenta que eu coloco, que fica uma delícia que eu vou estar mostrando para vocês. É bom, que dá um sabor bem diferente e tira um pouco do ardor da pimenta. Para fazer drinks, então, aqueles drinks apimentados, para banhar doces, bolo. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, essa daqui é a geleia de abacaxi com pimenta chocolate. Gente, isso aqui tá uma loucura, olha, já está até quase na metade. Olha que coisa linda que fica. E é tudo que eu pranto e meu esposo pranto, ó. Essa é a pimenta chocolate, gente, olha, que coisa mais linda, ó. Ainda tem, já tirei, ainda tem mais no pé para retirar, ó, para colher. Aí eu vou estar fazendo várias receitinhas aí, ó, para passar para vocês. Se eu pudesse eu mandava uma sementinha para cada um de vocês. Amo vocês. Agora, meus amores, depois de tudo picadinho, ó, liguei aqui o fogo. Aqui é bom usar sempre uma panela alta e uma panela grossa, porque começa a ferver, derrama, aí tem que parar você não estar ali preocupado de mexer direto, tá? Agora eu vou estar colocando aqui a laranja. Não precisa colocar água, tá, gente? Tem muitas pessoas que fazem a geleia e colocam um copo de água. Não precisa, a geleia, porque gasta muito gás. E assim, desse jeito, a geleia fica pronta rapidinho. 250 ml de açúcar. Um limão espremido. Um limão pequeno, não muito grande, ó. Um limão. As pimentas. E aqui, eu vou estar usando, ó, um anis estrelado. Olha que coisa linda. Isso daqui, gente, dá um sabor e um cheiro na geleia, que olha, é incrível. Basta umazinha só. Se você for fazer muita quantidade, aí coloca mais. E pode estar fazendo assim, ó, com a colher de pau, com a colher que você estiver mexendo, para ir soltando os gominhos. E não pode descuidar, tá? Tem que estar sempre mexendo para agarrar aqui o açúcar na beirada. Porque eu acho bonita a geleia com aqueles pedacinhos da fruta. Não se preocupe com essa espuma que fica subindo, tá? Aí, conforme você vai mexendo, ó, por isso que eu falo que é bom fazer anivazilha assim, tá? Bem alto, ó. E olha que cor maravilhosa que já está ficando. Gente, o cheirinho bom demais. Aí, o que eu faço? Eu coloco um pouquinho, assim, no prato e experimento, para ver se está picante, assim, do jeito que eu gosto. Está bem ardida, porque eu gosto. Então, ela não estava. Eu coloquei mais três pimentinhas cortadas em rodelas e coloquei uma verdinha aqui no meio. Olha que coisa linda, olha. Se você quiser aquela geleia bem lisinha, é só bater tudo no liquidificador, tá? A pimenta com a laranja. Essa daqui eu não vou querer a geleia muito grossa. Se quiser ela muito grossa, você deixa ficar o ponto assim, de quando eu fizer assim, ó, ficar como se fosse um ponto de brigadeiro. Mas aqui, no meu caso, já está bom, ó. Fica assim, desse jeito, porque quando ela esfria, ela engrossa mais. Aí, vou desligar o fogo. Prontinho. Gente, menos de sete minutos você faz essa geleia só. Olha, que geleia mais linda, ó. E esse foi mais um vídeo feito com muito amor e carinho para todos vocês que me acompanham há muito tempo e que gostam dos meus vídeos. Muito obrigado pela compreensão e carinho de todos. Quem não for inscrito, se inscreva no canal para não perder as novidades que estão vindo por aí. Compartilhe para estar me ajudando o canal a crescer. Vou ficar muito grata e feliz. Que Deus nunca nos deixe faltar saúde e alimento em nossas mesas. Até o próximo vídeo. Kiss Kiss. Bye Bye. Fica uma delícia essa geleia. Ficou bom demais. Faça na casa de vocês também.